Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais um tour na loja da Renner, meninas. Vamos ver o que nós encontramos de novidades. Lembrando que eu estou no shopping Nova América Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. Aqui, meninas, sempre tem novidades para vocês. Então vamos lá. Não esqueça que eu tenho cupom da Renner, tá meninas? Cupom de desconto ROSSOARES. Vamos lá, meninas. Começando já na chegada, meninas, com esses conjuntinhos, esses vestidos de malha canelada, tem no rosa e tem esse no laranja, meninas. Novidade na loja da Renner, aquele vestido basiquinho, né, de malha canelada, no valor de R$ 139,90 na seção da Brustil. É aquele vestido basiquinho, né, meninas, que é ótimo para usar na primavera, verão, né? Muito bom, tecido bom, uma malha canelada boa da loja da Renner. Meninas, o barulho é do vizinho que está fazendo obra, então não tem como eu falar com vocês sem esse barulho, mas vamos lá, vamos continuar, meninas. Tem essa amarração na parte de trás, tem um elástico que segura ali na cintura. Bem bonito está esse vestido. Para as meninas que gostam de vestido com alcinha, com alça, né, meninas? Esse daí está bem bonito, meninas. Tem no rosa e tem também no laranja. Laranja está com tudo, hein, meninas? E tem do lado, meninas, esses conjuntinhos de brusa, né, e bermudinha, short, R$ 99,90, o valor da camisa. E, meninas, olha, tem manguinha. Meninas, achei lindo essa estampa. Gostei demais dessa estampa, assim, bem primavera, verão, bem alegre, né? Uma estampa aí bem alegre. Gostei demais dessa camisa, R$ 99,90. É uma camisa acrópede, né? E tem também, meninas, o shortinho aí fazendo conjuntinho aí. Para as meninas que gostam de short, tem também aí o short fazendo conjuntinho com a camisa. Ele tem bolso elástico na parte de trás. Na parte da frente só tem essa pala na cintura. Bolso dos dois lados. Olha que estampa linda, meninas. Uma estampa bem alegre, né, bem bonita. E o short também é R$ 99,90, de viscose. Tanto a camisa quanto o short. Na parte de trás não tem bolso, somente o elástico na cintura. Tá bem bonito, meninas. E o tecido ótimo. Aquela viscose dá boa. Tem bastante conjuntinho na loja da Renner, meninas. Tem muitos conjuntinhos. Aí do lado, meninas, tem esse outro no azul. Só que eu achei meio estranho, meninas, assim, essa brusa com essa estampa e o short com poá. Bem, deve ser a moda, né? Ou então ainda não chegou o outro short com essa estampa. Se por um acaso chegar, meninas, eu gravo para vocês também novamente, tá? O short, se ele chegar nessa outra estampa. Mas aí estava dessa forma. Essa estampa na camisa, na parte de cima. E na parte de baixo estava esse azul com poá. Eu acho, meninas, que não deve ter chegado ainda na loja a camisa do short e o short da camisa na parte de cima, tá bom? Se chegar, eu gravo para vocês. Mas aí eu quis mostrar para vocês da forma como as meninas arrumaram aí, né? Pode ser que realmente seja o conjuntinho assim. Então vamos aguardar. E continuando, meninas, eu peguei duas calças laranja que eu queria mostrar para vocês. Porque o laranja está com tudo, meninas, na primavera e verão. Vem com tudo. Eu quero muito comprar uma saia na cor laranja para mim, meninas. Estou ainda, não encontrei. Mas assim que eu encontrar, quero ver se eu consigo comprar. Porque o laranja está com tudo. E eu só tenho uma t-shirt só no meu guarda-roupa na cor laranja. Essa calça está bem bonita e eu fiz questão de mostrar para vocês. R$ 199,90. Ela é da seção da Brustil. Essa, meninas, ela tem elástico na cintura, dois bolsos na parte de trás, bolso faca na parte da frente. Ela é toda de elástico na cintura. E a outra que eu vou mostrar agora para vocês é uma Wide Leg, também R$ 199,90. Também da seção da Brustil, de viscolinho. Essa, meninas, tem botão, zíper, não tem elástico na cintura. Ela tem o passante e tem ali bolso faca. Então, eu quis mostrar para vocês esses dois modelos de calça laranja. Porque eu sei que está muito aí, né? E para as meninas que gostam. Então, temos aí duas calças laranja na loja da Renner. Novidades para vocês. Sempre que eu encontro, meninas, aquelas peças que eu sei que vocês gostam, eu corro para gravar para vocês. Ó, tem bastante calça laranja aí na loja da Renner. E agora, vamos continuar no tour. Encontrei essa brusa cropped. Nesse tecido de... Nesse tecido de... Tem lese. É um tecido bem gostoso. Meninas, ó. Bem diferente. De algodão. Tem esse detalhe aí, com essa renda. Forradinho na parte da frente. Tem uma manga que vai até ali no cotovelo. Também tem um detalhe da renda também. Tecido bom. E exatamente essa cor que está aparecendo aí para vocês. Tem somente um botãozinho ali na parte da frente. R$ 159,90. E vamos continuar no tour. Encontrei esse vestido. R$ 199,90. É um vestido de viscose, meninas. Alça regulável. É uma alça bem fininha. A parte da frente dele, meninas, é forrada. Tem esse detalhe ali embaixo. Tem um babado mais curtinho. Em cima de um babado mais comprido. E é um vestido de viscose. Meninas, a cor desse vestido é vermelho, tá? Não é laranja, tá bom, meninas? Na parte de trás, ele tem esse detalhe, meninas. Que é, ó, transpassado ali na parte de trás, tá? Tá bem bonito esse vestido de alcinha. Para as meninas aí que gostam. Ó, para a primavera, verão. Tá bem bonito. Uma viscose bem confortável. Bem gostosa de se pegar. Então, mais uma novidade para vocês na loja da Renner. E vamos continuar nos conjuntinhos, meninas. Chegou mais esses conjuntinhos na loja da Renner. Nessa cor amarelo de viscolhinho. Tem a camisa cropped com essa manga ali bem ampla, né? Tem dois bolsos na parte da frente. Os botões são da mesma cor do tecido, que é ótimo. Eu gosto quando o botão é da mesma cor do tecido. De viscolhinho, tem golinha, uma camisa cropped de R$ 119,90. Na seção da Brustil, fazendo conjuntinho aí com o short, né? Tem na cor amarelo e tem também na cor meninas cru, tá? Vou mostrar já já para vocês. A bermudinha tem zíper, essa faixinha para amarrar na frente com o espaçante. E é uma bermudinha aí bem curta, né? Na parte de trás, ó, ela tem esse botão para estar abutuando por dentro, né? R$ 99,90, também de linho. E na parte de trás, meninas, ela tem elástico com o espaçante ali para estar amarrando a faixinha na cintura. Então, temos aí mais um conjuntinho da loja da Renner, novidades para vocês na cor amarelo. E também tem também, ó, meninas, tá vendo? Na cor cru, tá? Ou um bege, né, meninas? Olha que bonito também esse. Gostei demais dessas camisas, meninas. Se eu pudesse e o meu dinheiro desse, meninas, eu compraria essa camisa bege aí. Que eu achei ela bem bonita e eu acho que eu faria várias composições com ela. Com as peças que eu já tenho no meu guarda-roupa. E agora, meninas, continuando, tem também esse top, né? Bem curtinho. Nós estamos na seção da bruxil, então tem bastante top, assim, curtinho, né? E ele é bem diferente, meninas. É no tecido de liocel, tá? Que imita o jeans, né? Tem essa alcinha que fica em cima no ombro e a manguinha, meninas, fica assim, ó, caidinha no ombro, tá? Fica caidinha no ombro ali, aquela manguinha. Tecido ótimo, excelente. Eu gosto demais dessas peças, assim, de indins no liocel, né? E tem lasteque na parte de trás. Achei bem bonito, meninas. Imagina se fosse uma brusa, né? Ficaria lindíssima, assim. Para o meu gosto, né, meninas? Eu preferia que fosse uma brusa. E agora, continuando, vamos para esse vestido, meninas. Novidade na loja da Renner. A estampa desse vestido, a malha desse vestido, é a mesma malha de uma saia que eu fiz um provador para vocês. E eu falei que eu gostei demais daquela saia, porque ela tem um ótimo caimento. E agora eu encontrei aí o vestido, meninas, ó. Na mesma malha e na mesma estampa. Meninas, é uma malha muito boa, tá? Uma malha bem encorpada, bem grossa, pesada, tá? Ele tem elástico na cintura, tem essa amarração na parte de trás das costas, elástico ali embaixo. E tem essa faixa ali que amarra, dá um laço na parte de trás, né? Deve ficar bem bonito, meninas. Ó, elástico ali para dar uma segurada. E ele tem somente um babado na parte de baixo. Eu achei linda a estampa desse vestido, meninas. A mesma estampa daquela saia que eu fiz o provador para vocês. R$199,90 da sessão da Brustil. Lindíssimo essa estampa. Gostei demais para a primavera-verão. E vamos continuar no nosso tour, meninas. Vamos ver o que mais nós encontramos de novidades. E o que nós encontramos? R$239,90 agora na sessão da Marfino. Meninas, eu encontrei esse vestido de tricô, meninas. Olha, todo forradinho, de manguinha, gola redonda. Meninas, esse vestido é a minha cara. Eu preciso fazer um provador para vocês com esse vestido, meninas. Aguardem, meninas. Essa semana eu quero fazer esse provador para vocês. Estou aqui, né, querendo fazer um provador na loja da Riachuelo e um na loja da Renner para vocês. E eu vou fazer, se Deus quiser, meninas. E esse vestido está lindíssimo. Lindo, lindo, lindo esse vestido. Gostei demais dele, meninas. Olha que lindo esse vestido. A minha cara é esse vestido, meninas. Tem aquelas abertas, os abertos, né, nas laterais, de manguinha. A cor dele está bem bonita. E é novidade na loja da Rene. Mais um vestido para vocês na sessão da Marfino. Marfino, R$219,90. Também é a minha cara esse vestido. Meninas, eu sou apaixonada por vestido. Sei que tem muitas meninas aqui, né, que me assistem, que me seguem e que também gostam de vestidos. E toda vez que eu chego na loja da Renner, meninas, os meus olhos já vão procurando os vestidos porque eu gosto demais. Esse daí está lindíssimo, meninas. No transpassado, né, já falei para vocês, meninas, que quando a peça é transpassada, dá ali um disfarce na nossa barriguinha, né. E eu gosto demais. Ele tem esses botãozinhos na parte de trás, tem zíper. Ele deve ficar no tamanho midi, meninas. E eu também quero levar ele também para o provador. Aguardem, meninas, que nós vamos ter um provador com esses dois vestidos. Meninas, não reparem o barulho, tá? Senão não consigo postar esse vídeo para vocês, por causa da obra do vizinho. Mas vamos continuando, meninas. Calça de viscolinho, R$159,90, na sessão da Marfino. Essa estampa está lindíssima, meninas. Olha que linda essa estampa, meninas. Tecido, excelente o tecido dessa calça. Nessa cor bege com azul marim. Tem uma textura ali no tecido. Olha a barra dessa calça, meninas. Olha a barra no azul marim. A azul marim é uma cor, né, lindíssima. Eu gosto demais dessa cor. Preciso comprar mais peças com esse azul marim, meninas. E essa estampa dessa calça está muito linda. Tem elástico na parte de trás. Tem essa faixinha para amarrar. Na parte de trás não tem bolso, tá, meninas? É somente na parte da frente. Linda, linda, linda essa calça, meninas. R$159,90 da sessão da Marfino. Para as meninas que gostam, tem aí essa calça aí bem bonita da loja da Renner. Novidades para vocês. E aí ao lado, meninas, eu vi essa camisa. Que eu acho que deve ficar como um vestido para mim, meninas. Ela é bem longa, tá, meninas? R$179,90. Estou até pensando se eu levo ela para o provador. Que eu achei ela bem alongada, sabe? Ela deve ficar ali até em cima do joelho. Manga longa. Tecido do bom, meninas. Com esses dois bolsos na parte da frente. Tecido muito bom. E está bem bonita, meninas. Linda, linda, linda. Tanto a estampa quanto o tecido, excelente. E agora, meninas, R$159,90. Ainda na sessão da Marfino. Mais um vestido de viscose para vocês. Que é a minha cara também. Eu gosto demais do vestido desse modelo. Que é aquele basiquinho. Que a gente coloca. E coloca uma rasteirinha no pé. Ou uma mule. Ou um tênis branco. E vamos embora, meninas. Tecido ótimo de viscose. Nessa cor bege. Que é uma cor bem chique, meninas. Que a gente fica assim, elegante com essa cor. Todo de botões na frente. Os botões ficam escondidos, tá, meninas? Elástico na cintura. Esses dois bolsos na parte da frente. Lindo, lindo esse vestido. A minha cara, meninas. O tipo de roupa que eu gosto. E agora, meninas, por último. Vamos para esse conjuntinho de brazer e short. Aí, para as meninas que gostam. Olha o detalhe desses blazers, meninas. Brazer com L, tá, meninas? Vamos lá. R$ 279,90 de viscolinho. Da seção da Marfino. Todo forradinho. Meninas, eu não gosto muito de brazer no linho. Porque ele pinica um pouco. Mas esse daí, meninas. Todo forradinho por dentro. No tecido de viscose. Olha. Todo forradinho. É ótimo. Porque ele não fica pinicando, meninas. Não fica. E até o braço dele também é todo forrado. Tá vendo? Até o braço. Ai, gostei demais, meninas. Como eu sempre falo para vocês. Se eu pudesse, meninas. E o meu dinheiro desse. Eu faria sempre umas comprinhas na loja da Rene. Mas eu não estou podendo. Porque, por enquanto, eu só estou pagando, meninas. Mas, continuando, tem um shortinho também aí, meninas. Com elástico na cintura. Tem essa amarração. Tem bolso, meninas. Para as meninas que gostam de shortinho. Tem esse detalhe ali na lateral, né? Que é ali, ó. Tem esse detalhe, tá, meninas? Eu gosto de mostrar todos os detalhes para vocês. Elástico na cintura. Meninas, sabe o que eu fiquei imaginando? Imagina esse brazer. Se a Rene fizesse um conjunto com uma saia. Eu já fico imaginando uma saia justinha. No mesmo tecido. Com esse elástico na cintura. Uma saia no tamanho midi, sabe? Ou então, abaixo do joelho. Com um brazer desse, meninas. Ah, eu ia ficar doida para comprar esse look, meninas. Olha na cor amarelo, meninas. Tem também no amarelo. Se fosse uma saia com esse brazer, meninas. Eu gostaria. Eu iria gostar demais, meninas. Todo forradinho também. O mesmo modelo, tá, meninas? O mesmo tecido de viscolhinho, bolso. Tudo igual, meninas. Lindo, lindo, lindo. Esse conjunto. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas. De mais esse tour que eu trouxe para vocês. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o meu like. E se inscrevam no meu canal se por acaso vocês não forem inscritas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus, meninas. Tchau! Fiquem com Deus.